Fala meus amigos, acabei de chegar da Toca do Colossal, o Bach fica lá no Barradão, galera assiste o jogo lá E finalmente um pós-jogo de alívio, um pós-jogo mais tranquilo, um pós-jogo mais calmo Nem de longe eu tô em clima de festa, de euforia, calma Jogo de alívio, jogo pra comemorar, um jogo pra gente manter a esperança Pro torcedor manter viva a esperança de que o Vitória vai permanecer na Série A Demos um pequeno passo aí, mas ainda tem muita coisa pra rolar Ainda tem muito jogo essa rodada pra acontecer, Botafogo e Corinthians jogando hoje Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela Mas o fato é que o meu sentimento hoje é esse, de alívio, de alegria Claro, não é que não é pra comemorar, pelo amor de Deus, longe de mim fala isso Claro, tem que comemorar, comemoramos muito lá na Toca do Colossal Mas vamos com calma, pé no chão Um jogo onde o Vitória começou pressionando o Atlético-Graniense O que na minha visão não tinha como ser diferente O Atlético-Graniense, último colocado com 18 pontos Vem com péssimo desempenho, vem de duas derrotas Então a postura do Vitória tinha que ser essa mesmo A gente teve a volta de Mateuzinho Que o time dá uma outra cara ao time E acho que é até óbvio eu falar isso Obviamente todo mundo sabe a diferença que Mateuzinho faz desse time Na criação, na velocidade, na transição E aí o Vitória ainda perdeu boas chances ali antes do gol Ainda perdeu a chance com o próprio Mateuzinho Boa defesa de Ronaldo Teve uma chance, se eu não me engano, também uma boa chance de gol com o Alejandro E aí logo no primeiro tempo O Vitória consegue achar o primeiro gol numa jogada Onde o próprio Mateuzinho, que falei agora há pouco Marca ali na saída de bola, ali no meio campo Marcando em cima e acha Mosquito Mosquito tem espaço para carregar ali Mosquito que estreou contra o Vasco E nesse jogo aí hoje já conseguiu dar essa assistência E achou o Alejandro livre O que, na minha opinião, é o que faltava para o Alejandro Claro, a gente criticava a falta de gol de Alejandro A gente criticava o desempenho dele Mas, na minha opinião, faltava isso Faltava um cara para achar o centroavante Uma boa bola para o centroavante E Alejandro não desperdiçou E aí, na minha opinião, meus amigos Eu acho que já dava para a gente ter matado o jogo Já no primeiro tempo Primeiro tempo só deu vitória O Atlético Goianiense não fez nada Não criou uma jogada assim, uma chance clara de gol E, na minha opinião, dava para ter matado A gente ainda teve uma boa chance Com o Carlos Eduardo Que sozinho ali, de frente para o gol Sozinho não, né? Sozinho até, modo de falar Mas que teve uma boa chance ali De cara para o gol E poderia ter matado já a partida No primeiro tempo E aí, o Vitória, depois do gol Na minha opinião, recua um pouquinho Começa a segurar um pouquinho mais E aí, na volta para o segundo tempo O Atlético Goianiense volta melhor Uma coisa que eu sempre falei aqui Já desde nem sei que rodada foi Que, muitas vezes, parece que o Vitória Volta para o segundo tempo mais desanimado Isso aí é independente de estar à frente do placar Se é independente de estar atrás do placar Parece que volta para o segundo tempo mais desanimado E aí, deu espaço para o Atlético Goianiense Digo até que se o Atlético fosse um time Com um pouquinho mais de qualidade Poderia, de repente, ter o livre-guaz Ter empatado a partida Então, acho que a postura do Vitória Quando voltou para o segundo tempo Não me agradou muito Na verdade, já desde quando fez o gol O Vitória parece que faz o gol E aí, não, vamos segurar aqui Sendo que tinha que ir para cima Tinha que pressionar como fez No início do jogo Matar a partida Porque é numa dessa que o Atlético acha Uma bola, empata E a gente perde dois pontos Num jogo como esse Mas, Vitória Sobe sofrer, né? Como a galera costuma aí falar No meio do futebol Sobe sofrer Voltou para o segundo tempo Tomou, não vou dizer uma pressão do Atlético Mas o Atlético no segundo tempo Teve mais chances que o Vitória Teve mais a posse da bola Conseguiu construir mais jogadas E chegar ao gol Finalizando, né? O que não tinha feito no primeiro tempo Lucas Arcanjo Fazendo boas defesas Mas aqui também faço minha ressalva Lucas Arcanjo Que com 5 minutos de segundo tempo Fazendo uma cera ali Que não que eu acho que não deva fazer Sempre bato nessa teca aqui O time vem para o Barradão Faz um gol Pode ser com 1 minuto de jogo Pode ser com 5, com 10 O time faz cena no Barradão Então é isso que o Vitória tem que fazer Mas minha ressalva aí A Lucas Arcanjo Vai só a forma que ele fez, né? Porque foi um lance que Não tinha trombado com ninguém Não tinha se chocado com ninguém E de repente ele cai O que ficou um pouco feio ali Mas na minha opinião Como torcedor É o que tem que fazer mesmo Então Lucas Arcanjo Boas defesas hoje Teve um chute de fora da área Do Atlético Pô, belíssimo chute Que o Lucas Arcanjo Foi lá no ângulo buscar Mas o meu sentimento foi esse Que dava para a gente Já ter matado a partida E o Vitória ainda sofreu Um pouquinho ali Esse que aos 32 minutos Janderson Que entrou no segundo tempo Diga-se de passar A gente tinha 2 Janderson no jogo A gente que reclama De um Janderson Nesse jogo tinha 2 Brincadeiras à parte Jogador da Atlético Goianiense Chamado Janderson também Janderson que entra E consegue achar Mateuzinho ali Na entrada da área E jogada individual De Mateuzinho Foi para cima Driblou Conseguiu fazer Um belo gol Ali na casa dos 32 minutos Para matar a partida E aí meus amigos Na situação que o Vitória está Para mim Pouco importa Se o Vitória jogou bem Se o Vitória jogou mal Escalação Esquema tático Substituição Para mim é importante Nesse momento Nesse jogo Que o Vitória ganhou Conseguiu conquistar 3 pontos E recuperar a esperança Do torcedor Esse sentimento de otimismo Que o torcedor Que foi lá no Aeronego Fez a festa Passou seu incentivo Eu acho que Pô Um último gai Do torcedor do Vitória Tipo Pô Ele está difícil Mas eu vou lá Vou apoiar Vou incentivar E de repente Deu livre guarda Mais uma vez O resultado não estivesse vindo Eu acho que Ia dar um baque No torcedor E esse último gai Eu acho que Ia dar uma Pua Está complicado Então Esse jogo Foi importantíssimo Para isso Fico receoso Porque Falei aqui Para mim não importa Se jogou bem Se jogou mal O importante é que ganhou Mas fico receoso Porque o Atlético É um time que não tem Essa qualidade toda É um time que No primeiro tempo Vitória dominou a partida E o Vitória Não teve capacidade Para matar logo Fico só um pouco receoso De de repente Poxa velho E aí se fosse um time Com a qualidade um pouquinho melhor Se fosse um time Que tivesse melhorzinho Na tabela O Vitória Sair atrás E dar esse espaço Dar a bola Para o time jogar Será que a gente não teria tomado empate Então é a minha reflexão Claro que no momento O que importa É a gente comemorar Mais uma vitória Mas fico receoso E reflexivo Quanto a isso Para as próximas partidas Principalmente com times Que a gente vai pegar Em situações melhores Do que o Atlético Goianiense Como é o nosso próximo Adversário Que é o Juventude Outro destaque negativo Dessa partida É essa juíza Meus amigos Que pelo amor de Deus E aí Vai entrar aí Comentários De que é machismo E tudo mais Independente de sexo De ser juiz Juíza A gente sempre comenta aqui Sobre arbitragem E a juíza de hoje Realmente Picotando muito a partida Desde antes da partida Um amigo meu Já tinha falado assim Pô, essa juíza Chata pra porra E tal Que já tem um histórico De outros jogos E realmente Quando começou a partida Já deu pra ver Que ela quer chamar O protagonismo pra ela Picotando a partida Todo lance parando Dando cartão amarelo Pro Vitória Em lance Que não tinha necessidade Como foi Um lance com o Arcanjo Que o Arcanjo caiu E ela Cobrando Arcanjo E tal E até o pessoal Na hora comentou Velho Ela é juiz É árbitra Não é médica Não é pra ela dizer Se tem que levantar Ou não Se tem que continuar O lance ou não O cara tá caído O goleiro tá caído E tomou o amarelo Por isso o Lucas Arcanjo Então É uma árbitra Que eu acho que Deixou a desejar Amarrou muito o jogo Qualquer Qualquer toquinho Rapaz Os caras do Atlético Do Vitória Marcava O Atlético Goianiense Fala pro Bras Vai dar falta Todo lance Ela dava falta Então Deixou muito a desejar Aí essa arbitragem Num jogo Onde era Nem pra dizer Que é um jogo De pressão Que é um jogo Onde houve lances Lances decisivos E lances polêmicos E difíceis E tudo mais Era um jogo tranquilo E acho que ela complicou Uma partida Uma partida Básica Complicou O básico Mas ainda bem Que não Fez diferença No resultado Que não errou Não influenciou Tanto assim Na partida Mas fica aí A minha ressalva Essa juíza de hoje Meus amigos O Vitória Não sai da zona De rebaixamento Tô acompanhando aqui Corinthians E Botafogo Nesse momento 0x0 ainda 30 do primeiro tempo E aí o Vitória Continua na zona De rebaixamento Com 25 pontos O Corinthians Com 26 Se terminar empatado 25 né Se perder a partida Fluminense Todo mundo joga amanhã Então Amanhã É o secador ligado Na verdade Tem Cuiabá Internacional Na segunda-feira O Cuiabá também Tá ali na briga Então é o secador ligado Aí Até segunda-feira Mas o importante Como eu falei É isso Que a gente Ganhou E Dar essa respirada Dar esse alívio Pro torcedor Claro que Na minha opinião Sem Essa Esse clima de festa De euforia Tudo mais Comemorar Como a gente comemora Cada jogo Mas Com a consciência De que ainda tem muita coisa Tem muita Muita coisa Pra rolar aí ainda Próximo jogo Sábado contra o Juventude Horário maravilhoso Horário maravilhoso Assim como hoje Pô velho O cara chegar de casa Depois de assistir um jogo Como esse Oito horas da noite De um sábado Ainda poder ficar de quebrada Amanhã até o domingo Meus amigos Horário perfeito E aí na semana que vem Temos Vitória e Juventude Sábado Dezesseis horas Que horário maravilhoso Barradão Vai estar lotado Tenho certeza Já liberou o check-in Não fiz ainda o meu Mas pra você que é sócio Faça logo o seu check-in Assim que liberar também Você que não é sócio Compre seu ingresso E vamos pra cima No próximo jogo Deixar meu abraço aqui Pra galera da Toca do Colossal Pra você que não conhece Siga lá Ambiente totalmente rubro-negro Espaço muito bacana De assistir jogo Eu tinha assistido dois jogos lá Que foi o Bavi Que foi o primeiro E depois o jogo do São Paulo E tinha perdido Então não tava muito no clima De assistir hoje Mas aí os caras Não, bora lá Márcio, meu parceiro Do Boteco do Leão Chamou Não, bora lá Que hoje eu tô sentindo Que vai dar o resultado Que o Vitória vai ganhar E graças a Deus Deu tudo certo Manda um abraço Pra você que não conhece Conheça lá Um abraço pra Fábio Lá da Toca do Colossal Tamo junto E pra finalizar Um grande abraço também Pra galera da Vitória Candango Pessoal lá de Brasília Que eu colei lá na Série C Lá contra o Aparecidense Colei com eles na caravana Lá mandar um abraço Pra galera da Da Vitória Candango Que fez uma caravana Também pra lá Em especial Meu parceiro Pipe Que tá morando lá Em Brasília agora E foi com eles Pela primeira vez Pé quente E tamo junto E a todos os torcedores também Que foram lá Que marcaram presença Que apoiaram Pessoal da TUI também Tava lá Mandar um abraço também Pro Canto Rubro Negro Que tava fazendo hoje A transmissão lá Na Toca do Colossal E aí a narração Que a gente tava ouvindo Na hora lá Era a narração Do Canto Rubro Negro Com Victa E também com o Paulo Na lista Então foi muito bacana A transmissão Ambiente 100% Rubro Negro Meus amigos Esqueça tudo Massa demais Assistir o jogo lá Então manda um abraço Pra galera aí também Valeu rapaziada Bom domingo aí a todos Tamo junto Tchau Tchau